Feliz sábado a todos e a todas, mais uma vez uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos em nosso canal para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, um estudo da Bíblia que será sem sombra de dúvida relevante para a sua vida, para a sua família, para a sua história. E hoje nós temos o grande prazer, a grande novidade de hoje é o pastor Antônio Ramos de Brito, nosso querido pastor Brito, e para mim é um motivo de grande satisfação, porque foi o pastor que me batizou e nada me faltará, uma pessoa extraordinária. O pastor Brito foi pastor aqui em Campina Grande, trabalhou no estado de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Norte, no estado da Paraíba, trabalhou como líder de jovem da União Nordeste, trabalhou no Peru, trabalhou na Bolívia, ocupou muitas funções na igreja, hoje está jubilado, estudando e dando assistência a algumas igrejas quando ele é chamado. E hoje nós temos o prazer e a honra de termos a presença do pastor Brito. Pastor Brito, seja bem-vindo ao nosso canal. A sua saudação inicial, por favor. Que bom poder estar com vocês nessa programação tão especial da lição da Escola Sabatina, que bom encontrar com Matusalém, há muito tempo trabalhando juntos na formação de liderança, na condução, então, das igrejas e também agora, como doutor, orientando também a igreja quando solicitada. Estamos aqui para colaborar com vocês no estudo da lição, esperando as perguntas e buscando as respostas através da Bíblia. Pois é, o pastor Brito, é a lição número oito, vencendo o invisível, ou vendo o invisível. Em Hebreus capítulo 11, versículo 27, nos diz a Bíblia, pastor Brito, Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Com base nesse versículo, quais os principais pontos que serão abordados na lição desta semana, pastor? Bem, a gente poderia perceber que o versículo que nós temos, que é através de Hebreus 11, 27, ele nos apresenta algumas verdades que precisamos conversar. Primeiro, quando fala como quem vê o invisível, que no caso é o título da lição, vendo o invisível, a expressão aí no grego tem a seguinte ideia, vendo o invisível, no caso, perceber Deus, perceber a autoridade divina, significa também entender Deus na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, e também tem o sentido da empatia da fé, ou seja, a empatia da fé, o relacionamento, a comunhão com Deus, vai lhe trazer o que a lição da semana passada nos falou sobre esperança, lembra? E aí, logicamente, essa ver o invisível significa você perceber a promessa, que nesse caso é o que a fé vai nos trazer, que é a certeza das coisas que se espera. Então, você liga, nesse caso, esperança, espera, espera, esperança. O que é que você espera? No caso, essa esperança é em algo prometido, ou em algo desejado, correto? Então, em todo sentido da esperança, vai dizer que Deus prometeu, que Deus quer estar presente, que Deus vai estar com a pessoa, e isso dá o sentido de que você está vendo pela fé, vendo o invisível, caminhando com ele no propósito, na meta, no objetivo, para nunca desviar e confiar nesse Deus. Ah, é. Muito bem, pastor. Valeu mesmo. O top número um da lição é a generosidade de nosso pai. Lá em Romanos 8, 32, diz o seguinte, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará generosamente com ele todas as coisas? Com base nesse texto, pastor Brito, que fala sobre a bondade de Deus para conosco. O que há nesse versículo e nesses versos de Romanos 8 que nos ajuda a não duvidar da bondade de Deus em meio aos crisóis da vida? No aspecto da generosidade, nós precisamos analisar três coisas. Primeiro, a generosidade de Deus é para dar. Para dar para a gente viver. Ok? Então, Deus dá o sol, Deus dá a luz, Deus dá a vida. Então, essa generosidade de nos permitir viver, é importante entender essa generosidade. Segundo aspecto da generosidade de Deus, é que ele nos ajuda para sobreviver aos crisóis. Então, além dele ser bondoso conosco cada dia, quer seja na alegria, pode ser também na tristeza, nos momentos de crises, nos momentos de aflições. E o terceiro aspecto é que a generosidade de Deus também, ela precisa estar no sentido do que o homem necessita, no que o homem precisa. E não só no que ele deseja. E a grande problemática da vida cristã é que todo cristão só deseja, mas às vezes não precisa. E Deus está pronto a nos ajudar no que nós precisamos, e não somente no que nós desejamos. Por isso, a lição também traz o sentido da dúvida. Quando nós queremos, que parece que Deus não está, mas Deus está ali presente, porque nós não entendemos. Mas se compreendêssemos, se estivéssemos bem na presença de Deus, no coração de Deus, e olhando para a nossa vida, nós veríamos que Deus nunca nos abandonou. Portanto, a generosidade é algo presente, é algo sempre constante. E a lição diz que Deus não propôs nos crisóis nem seu próprio filho, mas nunca abandonou o seu filho. Amém. Muito bem. Muito bem, pastor Brito. No segundo tópico da lição, ele traz aqui a temática sobre o nome de Jesus. E em João capítulo 14, versículo 14, diz o seguinte, Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Deus vai fazer qualquer coisa que a gente pedir a ele, pastor Brito. Como é que a gente entende esse texto, nesse contexto aí de João capítulo 14? A gente pedir agora um trem a Deus. Deus vai dar um trem, um avião a gente. Se a gente tem tantos crisões na vida, como é que a gente responde a essa questão? Bem, doutor Matosalem, a gente tem que analisar o texto dentro de um contexto, ok? Para poder perceber o que Jesus estava falando. Jesus estava no treinamento do discipulado. Então, quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele está dizendo o que ele disse lá em João I, que nesse caso deveria estar conectado à árvore. E o ramo conectado à árvore vai dar bons frutos. E nesse caso, esses bons frutos é o resultado desse relacionamento com o seu mestre. Então, não esqueçamos a parte de segunda-feira, em nome de Jesus, está dizendo, primeiro você é discípulo, primeiro você é um aluno de Cristo, primeiro você se entrega na vontade de Cristo, e Cristo não vai deixar faltar nada para você. Essa é a questão. Não é o sentido de que eu estou agora aqui deitado e estou precisando, então, de um carro e vou pedir um carro para Deus. A grande pergunta é, para que eu estou pedindo o carro? É para a vida do discipulado? Eu estou pedindo a Deus algo, é para o meu desejo particular, ou para algo necessário para o meu trabalho como discípulo? Então, veja que a construção na tradução do português diz assim, se, se é uma condição, se pedires, se pedires, então, algo aprovado, porque você é um discípulo, se você pedir de acordo com o mestre, se pedir em nome do mestre, Jesus, se você está honrando, ou o que você pede vai ser para a honra e glória de Deus, ele está disposto a atender imediatamente o que você está precisando dentro da liderança do discipulado. Então, Jesus está disposto a dar e os céus estão abertos para atender as necessidades do seu povo, mas, quando diz o seu povo, significa aquele que está junto de Deus. E aí você pode complementar com João 17,3, quando, nesse caso, diz a vida eterna é esta, não é aquela no futuro, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti com muito Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É nesse sentido que ele diz, o que você pedir, nós estamos dispostos a dar. Mas pedir o quê? Dentro do ambiente do discipulado. Muito bem, pastor Brito. Muito bem explicado. No tópico 3 da lição, fala sobre o poder da ressurreição. O que Paulo falou sobre o poder de Deus, o que esses versos nos ensinam sobre o poder da ressurreição. Que esperança e promessas há nesses versos. Considerando os crisóis da vida, a gente sabe que a morte é um grande desafio. E aqui, Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18 até o 23, ele traz sobre o poder de Deus sobre a ressurreição. Como é que a gente pode entender no contexto dos grandes dilemas da sociedade humana? Para o cristão, essa é a boa esperança que cada um tem. Ou seja, a vida não se resume, para o cristão, os crisóis da vida, a situação da vida. É claro que Cristo disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz, tome o seu crisol e siga-me. Ele não prometeu um mar de rosas, não prometeu o sentido de que nós, na vida cristã, não passaremos por problemas. Mas ele diz, mesmo que ocorra qualquer coisa, mesmo que a morte chegue a você, não se preocupe, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Agora, quando fala da ressurreição, o poder da ressurreição, significa não somente que Cristo obteve a vida depois da morte, mas a autoridade de Cristo para atender a qualquer cristão que o busque. Então, esta ressurreição de Cristo é para que ele possa governar sobre a sua igreja, para que ele possa oferecer tudo o que possa para os seus seguidores, para o que você precisa, em todas as áreas que correspondem o seu relacionamento futuro para a vida eterna, que a vida eterna é hoje. Ou seja, eu aceito a Cristo, logo a autoridade de Cristo está para mim. Eu não posso temer nada, nem mesmo a morte, apesar de não gostar da morte, apesar de não querer a morte, porque nenhum aspecto da ciência vai me trazer de volta para a vida. Mas o poder, a autoridade de Cristo, me favorece a um aspecto diferente de qualquer hospital, de ciência, laboratório, psicólogo, qualquer coisa. Só Cristo pode me retornar à vida. Por isso que o cristão, quando ele tem o poder do Espírito Santo, quando ele está conectado com Cristo, ele sempre vai lembrar, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, os meus crisóis, apesar de me assustarem, apesar de me trazer, eu devo tomar em conta como um burilamento do meu caráter, mas a minha segurança de que eu possa ressuscitar porque Cristo assim me oferece. Amém. Muito bem. No quarto tópico da lição, pastor, entregando ao Senhor as suas preocupações. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é que a gente pode entender esse verso? Como é demonstrado na vida prática do cristão que ele tem cuidado por cada um de nós? a gente pode lançar as preocupações da gente para ele? Como é que ele cuida do ser humano diante dos crisóis, das ansiedades, das preocupações? A gente precisa entender uma coisa. As preocupações, elas sempre vão existir, ok? Nós nos preocupamos se vamos despertar, se vamos dormir direito, nós nos preocupamos se vamos ter um emprego, nós nos preocupamos se vamos cuidar da família. É uma preocupação natural do ser humano. Mas isso nunca deveria nos levar a síndrome de pânico. E mesmo tendo síndrome de pânico, você precisa equilibrar a sua mente. Um cristão que tem problema de depressão, ele não está louco, nem também está faltando fé. Pode ser um desequilíbrio biológico, está certo? Patológico, etc. Mas, no sentido da fé, onde nós estamos nessa parte aí de quarta-feira, você precisa entender uma coisa. O relacionamento com Deus, ele quer que você desabafe, que você fale para ele o que está passando com você. Por isso, a expressão é lançando sobre ele. Lançar significa que você está colocando na disposição de Cristo, porque é igual àquela criança que orava assim, Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, por isso eu oro. eu tive um professor que nos assustou no primeiro ano de teologia. Ele já, um pastor de seus mais de 60 anos, com a larga experiência em teologia, em vida pastoral e tudo, e um dia ele fez uma pergunta para todos os alunos. E a pergunta foi simples, disse, quando vocês vão no comércio comprar um alfinete, vocês oram? E todos nós rimos dele, disse, para que orar para comprar um alfinete, professor? E ele disse, muito bem, você vai comprar o alfinete, e na hora que for pegar o alfinete, de repente, quando pegou na ponta, ele furou o seu dedo, saiu um pouquinho de sangue, mas depois, em uns três dias, você percebe que seu dedo começou a ficar roxo, que ficou escuro, que ficou... Aí você olha e lembrou do alfinete, e de repente está começando uma granguena, está começando uma situação difícil para o seu dedo. O que é que você vai fazer agora? Orar a Deus. Senhor, eu não quero perder meu dedo. Senhor, eu não quero fazer isso. Então, ele disse, então é melhor que você ore quando vai comprar do que orar depois que furou. Então, o que Deus quer, em realidade, é que a gente tenha essa questão de, assim como você diz para a sua esposa, ou diz para os seus filhos, ou quer que os seus filhos digam para você, papai, eu estou indo na rua. Só isso. Então, o que Deus quer é essa intimidade de dizer, Senhor, hoje o meu dia eu preciso fazer isso, isso e isso. Dá para a gente conversar e dá para o Senhor, então, entender nossa vida? Então, este relacionamento é o que quarta-feira está indicando, entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, onde a gente pode confiar que Deus está conduzindo. E mesmo que ocorra qualquer acidente, qualquer situação, Ele não vai nos abandonar, porque esse vai ser o ponto de quinta-feira. Ok, exatamente. Fieis mesmo sem ver a Deus, né? Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, nos diz a Bíblia, como o pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará amansamente. Então, com base aqui nós sabemos que nós não vemos a Deus, mas diz aqui que Ele vai nos guiar. como é que fica essa relação, como confiar em algo, em uma pessoa que eu não posso ver, não é? Como é que a gente consegue estabelecer, ser fiel, mesmo sem ver a Deus? Como é que o senhor analisa esse contexto? Na lição em espanhol, doutor Matusalém, na linguagem que está lá na lição, o título é Fidelidade a Deus, mesmo que a gente não possa ver. mesmo que a gente não possa ver. Então, no português ficou fiéis mesmo sem ver Deus. É a mesma coisa, mas eu gostei mais da expressão de espanhol. Fidelidade a Deus mesmo quando não se pode ver. Ou seja, nós não percebemos Deus, nós não vemos Deus, mas nós percebemos. Nós, nesse caso, no relacionamento, devemos confiar assim como o pastor lá no Salmo 23. vamos trabalhar um pouquinho com o Salmo 23 para a gente entender bem essa figura. O Salmo 23 diz, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas falta paciência, falta saúde, falta dinheiro, falta isso. Como é que é isso aí? É que a tradução do Salmo 23 deveria ser assim, o senhor é meu pastor, ele não me faltará. Não é que nada vai me faltar, é ele não me faltará. E por que a tradução deveria ser assim? Porque no final do Salmo 23, você diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o senhor é meu pastor, ele não me faltará, porque ele está comigo. Essa certeza de que Deus está conosco, não é preciso você ver, é necessário você confiar. Então, o pastor, nesse caso, ele está vigiando, ele está cuidando da ovelha, e a fidelidade para com Deus é quando você conhece o caráter de Deus, conhece o propósito de Deus, sabe que ele já lhe abençoou no passado, que ele nunca falhou e jamais falhará. E tem uma outra expressão que para o hebraico é fundamental para essa quinta-feira, a palavra shalom. Quando os filhos de Deus iam para a guerra, eles tinham o estresse da guerra, eles podiam morrer na guerra, eles podiam perder a família na guerra, mas eles abraçavam a esposa, abraçavam os familiares, diziam shalom. Shalom não é paz, shalom significa segurança em Deus. Eu tenho paz interior porque a minha segurança está em Deus. Os três hebreus, quando foram lançados na fornalha, quando perguntaram para eles, disseram, se Deus quiser, ele nos livra, mas se não quiser, mesmo assim, eu sei que ele está conosco, então, pode me jogar na fornalha, shalom. Então, shalom significa estou seguro em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem perceber o seu rosto, mas eu sei que ele me ama, eu compreendo como ele me trata e eu sei que mesmo que ocorra um crisol, ele nunca vai me abandonar. Então, o senhor é meu pastor, ele não me faltará, shalom, mesmo que ele me permita ir para um crisol, ele estará comigo, shalom. segurança em Deus, paz interior, certeza de que Deus nunca vai me abandonar. Amém, muito bem. Bom, pastor Brito, nós avançamos aí nos cinco tópicos da lição para concluir, quais são os principais tópicos que o senhor gostaria de ressaltar e qual a mensagem que o senhor gostaria de apresentar para os nossos ouvintes? Eu gostaria que ninguém esquecesse de Hebreus 11, que foi o tópico da lição de colocar 11, 27 no verso para memorizar. O capítulo 11 não é um capítulo da fé. Hebreus 11 não é o capítulo da fé, apesar de falar de fé. Mas o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Então, a lista de heróis da fé significa homens e mulheres que mesmo sem ver a cidade santa, sem ver o rosto de Deus, eles acreditaram e viveram como se já chegasse a Jerusalém. Para que eu possa seguir um capítulo de Hebreus que não vai ter mais Hebreus, no caso, para que eu seja incluído na lista de heróis da fé, eu preciso do Espírito Santo. E a lição termina na parte de sexta-feira chamando a atenção que eu só posso enfrentar os crisóis, que eu só posso ter a certeza, que eu só posso enfrentar qualquer coisa se eu tiver o Espírito Santo. Então, a força do cristão para esses últimos dias é você pedir o Espírito Santo. Então, lá em Lucas 11, é quando diz pedir e abrir-se-vos-á, batei, clamai, aquelas três palavrinhas-chave que tem lá. Então, se eu pedir, ele está disposto a me dar. Eu não posso enfrentar a minha vida cristã sozinho. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela presença presença do Espírito Santo. Por isso, você tem a parábola das dez virgens, aquelas que estavam prontas com o Espírito Santo e aquelas outras que, mesmo falando de Cristo, mesmo sendo religiosas, não estavam com a capacidade do Espírito Santo para conduzir sua vida. Então, meu querido irmão, você precisa ser um herói da fé hoje, e para ser um herói da fé, você precisa ser batizado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Ok, muito obrigado, pastor Brito, pela participação, pela brilhante finalização aí, chamando a nossa atenção para que, exatamente, nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar, porque ele estará conosco, seja qual for a situação. E, como diz lá em Jó, pastor, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Isso é extremamente relevante para a vida de cada um de nós. E, neste momento, gostaríamos de agradecer a você, querido amigo, querida amiga, por participar mais uma vez, agradecer ao nosso querido pastor Brito por participar e pedir ao pastor Brito para fechar esse estudo maravilhoso com oração e nos despedindo também dos nossos queridos participantes. Muito obrigado, Senhor, porque, através da Tua Palavra, o Senhor nos enche de fé, de esperança e, através de todos os relatos proféticos, os relatos históricos, as poesias, os cânticos e tudo quanto temos aprendido na Bíblia, demonstra de que é um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus clemente, um Deus misericordioso, nós não precisamos ver, mas a história bíblica demonstra que o Senhor tem interesse de sempre enviar os teus anjos, de enviar Jesus Cristo, de enviar o Espírito Santo, nunca estamos sós. Por isso, é importante seguir essa vida cristã, formando um grupo de seguidores com fé, com esperança, com a certeza de que um dia nos veremos face a face. É maravilhoso saber que hoje é possível viver a vida cristã. Obrigado, Senhor, por tudo, abençoa a programação cada dia sobre a Tua lição e a cada pessoa que nos ouve, a cada pessoa que escuta a Tua Palavra, aumentando nossa fé, e ajudando-nos nas nossas debilidades e nos fortalecendo no nosso caráter cristão hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Brito. Muito obrigado a você que está aí em casa. Compartilhe o nosso canal. Um abraço carinhoso e fraternal e um feliz sábado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti